Boa tarde a todas e a todos, muito bem-vindos à Biblioteca Gubin, que é o prazer de estar aqui convosco de novo para acolher uma nova sessão de mesas redondas do projeto Mapas do Confinamento. Uma iniciativa em torno de um coletivo de artistas num projeto multicultural, já que cada participante vive em países e continentes diferentes, tendo como denominador comum a língua portuguesa. Em nome da delegação da Fundação Carlos de Gulbenkian em Paris, a Biblioteca Gulbenkian agradece a iniciativa deste projeto aos seus fundadores, Gabriela Trindade e Nuno Gomes Garcia. A sessão de hoje conta com a participação das escritoras Alê Mota e Cátia Borges, tendo como moderador do debate o escritor Tiago Dias Oliveira. Mas antes de lançar o debate, uma pequena apresentação dos nossos convidados. Alê Mota nasceu em São Fidelis, interior do estado do Rio de Janeiro, arquiteta formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Participou na antologia 14 Novos Autores Brasileiros, organizada pela escritora Adriana Lisboa. É autora de Interrupidos, conjunto de minicontos, publicado pela editora Reformatório em 2017. Foi a sua estreia literária. A sua mais recente publicação, de velhos, pela editora Reformatório em 2020. É colunista da revista Vício Velho. Quanto a Cátia Borges, é escritora e jornalista. Autora de livros, De Volta à Caixa de Abelhas, As Letras da Bia em 2002, Uma Volada para Janice, Fiquete Zen, O Exercício da Distração, A Teoria da Felicidade, entre outros. Tem poemas incluídos nas coletâneas Roteiro da Poesia Brasileira, anos 2000, Traversé do Océan, Voa Poetique de Bretanha e de Bahia, pelas edições Lenor em 2012, Autores Baianos, Um Panorama, pela P55, em 2013, e na Mini-Antologia of Brazilian Poetry, pela Malpey Review, em 2013. Foi finalista do Prémio Jabuti 2021, na categoria Crónicas, com o livro A Teoria da Felicidade, editado pelas edições Patuá, em 2020. Quanto ao moderador Tiago Dias Oliveira, nasceu em 1984, em Salvador, onde vive, graduado e mostrando em Letras pela Universidade Federal da Bahia, estudou também na Universidade Nova de Lisboa, em Portugal. Tem poemas publicados em blogs, portais, revistas e jornais especializados no Brasil, Portugal e Espanha. Participou também em antologias, no Brasil e em Portugal, entre elas Contos nos Is, pelas edições de Coupi, em 2011, Entre o Sono e o Sonho, Tom 1, 2 e 4, pela Chiara Editora, em 2013 e 2016. Publicou, distraído, poesia pela editora Pina Luna, em 2014, Debaixo do Vizio, também poesia e Contações. E edição, tem uma edição brasileira de As Solas dos Pés de Meu Avô, que foi finalista do Prémio Oceanos 2020. Escreve para o portal literário Letras, Inverso e Reverso, e foi vencedor do selo João Valdo Ribeiro 2020, na categoria poesia, cor original, Soprando o Vento. Publicou em 2021, Mainha, pela editora Patois. E deixo a palavra aos nossos convidados. Muito obrigada. Olá, gente, tudo bem? Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, nesse momento, eu acho que toda oportunidade de celebrar a vida com literatura e perto de pessoas que a gente tem carinho, que a gente admira, a gente tem que gritar um viva bem alto. Agradecer ao Nuno por ter me convidado para poder mediar, é um presente estar aqui entre vocês. E a Gabriela também, são os dois que tocam o coletivo Mapas do Confinamento, no qual nós três fazemos parte também. E, claro, sem dúvida nenhuma, é o pessoal da Gulbenk, a Cristina e a Isabel, que sempre, sempre nos atendeu pelos e-mails com tanta atenção, com tanta dedicação. Mas vamos lá. Ale e Kátia, vocês sabem que eu sou um grande leitor de vocês, de tudo que vocês escrevem, de tudo que vocês... E, para mim, é sempre um motivo de querer mais. Cada texto parece que ele é um gancho nessa vontade de ler, de ler os seus contemporâneos. E aí eu fiquei me perguntando, caramba, onde será que começou isso tudo? E aí, de uma forma bem provocativa, que eu acho que essas provocações positivas, elas são saudáveis para caramba, né? E aí vocês se organizam, quem quiser começar primeiro, fiquem à vontade. Por que a literatura, né? Quando começou essa relação? E que relação é essa? Por favor. Acho que seu microfone está no mute. Isso. Começa você, Kátia. Obrigada. Acho que agora o dela é isso. É, consegui desativar. Bom, eu não consigo precisar, com toda sinceridade, quando comecei a escrever. Mas lembro que quando eu comecei a ler, foi a partir dos livros didáticos da escola. Eu não entrei logo na escola. Minha irmã mais velha entrou. E ela tomava banca, né? Você tinha uma professora particular ali, que ajudava. E eu gostava de ir para a banca da minha irmã. Minha brincadeira era essa. Eu ia para a banca para aprender junto também. E me interessei enormemente pela literatura ali, naquele momento. Então, para mim, ler, eu aprendi a ler antes de entrar na escola. e aprendi a ler juntando pela sonoridade da palavra. Eu acho que isso aí foi uma introdução para esse universo, né? Principalmente da poesia. Porque eu aprendi a ler juntando e perguntando para a minha mãe, né? Vem cá. O que é que está escrito aqui? B-O-B-O-L-A, né? Tipo, B-O-L-A. Isso quer dizer o quê? Então, assim, para mim, a entrada nesse reino das palavras foi muito, assim, a partir da percepção, né? Do significado delas e da sonoridade. Eu ia gravando aquelas sonoridades e ia aprendendo. Claro que depois eu entrei no método normal. Eu entrei para a escola e já sabia ler tudo. E me lembro da surpresa dos meus pais, né? Quando um dia saímos de carro pela cidade e eles viram que eu conseguia ler. Eu não tinha ido para a escola ainda. Como é que eu conseguia ler? Eu tinha aprendido a ler. Então, para mim, é uma brincadeira. Já nasceu como uma coisa prazerosa. Lendo e depois comecei a escrever também. E aí não parei mais. Então, na infância, né? E hoje a literatura tem um espaço na minha vida que é um espaço de prazer. E cada vez mais eu venho reencontrando. Agora, nesses dias de pandemia e tudo mais, esse prazer naquilo que ele tem de mais lúdico, né? Como aquela criança lá que ficava fabulando coisas, né? Eu sempre falo, falei até numa crônica que eu publiquei no jornal sobre como eu comecei, na minha cabeça, a criar fábulas, né? No meu período de isolamento. Eu tive sarampo e tive que ficar isolada durante três meses numa casa para não contaminar ninguém. Fui desenganada pelos médicos. O sarampo recolheu, né? No Nordeste, principalmente a gente fala isso, né? Que o sarampo recolhe. Quando o sarampo recolhe é quando ele não... Porque o sarampo tem aquela manifestação, né? De ter que sair na pele e tudo mais para que ele seja curado. O meu recolheu. Então, eu fiquei muito mal. E o médico me desenganou. Queria que me internassem numa ala de tratamento tipo para doenças infecciosas que a gente tem aqui na Bahia. Você deve conhecer, né? O Couto Maia. E minha mãe, teimosa como era, nordestina, né? Minha mãe disse, não. Se ela vai morrer, ela morre em casa. Eu mesma vou cuidar dela. Então, a minha mãe pegou uma casa. Meu pai tinha umas casas de aluguel, né? E a gente morava em uma e tinha uma de aluguel vazia. Então, a minha mãe disse, aqui vai ser o nosso isolamento. E aí, minha mãe pegou, se isolou comigo dentro dessa casa. E eu ficava ali. Eu ficava olhando pelas gretinhas da janela. As crianças brincando do lado de fora. Só tinha uma televisão na sala, cama. A gente morava do lado. E eu me lembro que foi ali que eu comecei a pensar em fabulações, né? Porque eu começava a imaginar histórias ali. Eu devia ter uns oito anos, nove anos. E não parei mais. Essa foi a minha maneira de lidar com esse primeiro isolamento por uma doença infecciosa, né? Felizmente, ao longo desses dois anos de pandemia, eu ainda não tive um diagnóstico positivo de covid. Fiz até um teste no início desse mês em São Paulo, por conta de trabalho, né? Mas até agora não, né? Mas a gente sabe que todos nós estamos dispostos a qualquer hora a ter um exame positivo, né? Mesmo quando a gente tem negativo, a gente pode ser um falso negativo. Mas, enfim, essa é a minha relação com a literatura. Então, passar muito por isso, né? Passar muito por esse processo de descoberta do mundo e de isolamento também. Exato, tá perfeito. Essa colocação da vida pulsando, né? E fechando portas e abrindo outras, né? Isso é nosso. Ale, por favor, Ale. Vamos lá. Quero primeiro agradecer o convite de estar aqui. Tô tão feliz de estar com vocês. Também os leio e gosto muito. Então, pra mim, é uma alegria. Pena que a gente não tá no mesmo lugar fisicamente, mas que bom que a gente tenha essa oportunidade de estar aqui nesse encontro, né? E agradeço pelo convite e agradeço por vocês, por serem vocês. Fiquei muito feliz por serem vocês. Você falando isso, Cátia, me fez pensar em mim, na minha infância. Eu nasci numa cidade pequena do interior do estado do Rio. Uma cidade que não tinha livraria, uma cidade bem pequena mesmo. Qual é a cidade, Ale? Desculpe. São Fidelis. São Fidelis. O nome da cidade é São Fidelis, é. É uma cidade que, volta e meia, tinha enchentes. Passei por enchentes na minha infância, porque o Rio Paraíba corta a cidade e é muito fácil de transbordar. Eu morava próximo ao Rio, então já passei por enchentes na infância. Agora a gente tem visto tantas notícias tristes de chuvas e tudo mais. Mas é interessante pensar, porque comigo foi assim. Assim que eu aprendi a ler, eu achei tão incrível, tão fantástico a leitura, a possibilidade de ler e de criar histórias, de entrar naquelas histórias, que aí não parou mais. E o meu presente sempre foi livro. Todo mundo que me conhece um pouco sabe que o que a Lê gosta de ganhar é livro desde criança. Eu não tinha aquela coisa de brincar com bonecas e o negócio era livro. Eu ia ler tudo, qualquer coisa que tivesse em volta. Não tinha, na minha casa não tinha uma biblioteca. A gente não tinha possibilidade. Meus pais não tinham condições para comprar muita coisa. Mas a minha mãe era professora de escola pública. Mesmo não tendo uma faculdade, ela faleceu sem poder completar o sonho dela. Ela queria muito fazer, ela queria fazer faculdade de geografia, não pôde. Mas em cidades do interior assim, o que eles faziam? O professor era o professor pau para toda a obra. Então ela dava aula de várias coisas, mesmo sem... Todas as matérias. Era uma coisa assim. E ela recebia os livros da editora Ática. De graça. E aquilo para mim era fantástico. Os livros ela recebia, mas eram meus. Eu já botava meu nome. Eu me lembro que o meu pai fez uma coisa muito interessante. Nós não tínhamos condições e tal, mas ele achou tão legal aquilo do meu amor pela leitura que ele fez um carimbinho com o meu nome. Então quando vi o livro, eu já carimbava. O livro era meu, não era não, amor, era meu. E era a Bíblia, a leitura da Bíblia, com aquelas histórias fantásticas. Então eu comecei a ver que eu podia entrar nas histórias e pegando um caderninho no papel, podia também criar as histórias. E aí não parou mais. Isso ficou uma coisa deliciosa demais para mim. E eu me lembro que com nove anos de idade eu já perguntava como é que eu fazia para ser escritora. O grande problema é que ninguém me explicou como. Ninguém sabia me dizer, ninguém me respondeu. E demorou um pouco para isso acontecer. Mas já é lá de trás, o amor à literatura. E começou assim. Que bacana. E a gente fica colhendo desses momentos, muitas vezes pontos que ressignificam até o nosso presente. Você foi falando aí, me lembrou de um monte de coisa aqui. A Kátia falou uma palavra que eu acho muito bacana. Como a gente diz aqui na Bahia, massa. Eu sou professor de escola e sou professor de banca também há mais de dez anos. E a gente vive com essa ideia de banca. A gente toca em muitos lugares. Tem um contato mais gerato também com as famílias. E é um aprendizado incrível. Para mim é sempre, sempre um lugar para anotação de histórias, de personagens. Eu fico colhendo ali. Mas isso faz a gente pensar diretamente e indiretamente no tempo, como um personagem. Mas principalmente como um ator que é capaz de ações muito drásticas e violentas. Como esse nosso de agora e faz a todo momento a gente pensar em estar fora dele. Ou no passado ou no futuro. Mas no presente, em que muitas vezes a gente não consegue acolher tanta dor. E é uma tragédia após tragédia. E aí o nosso papel como escritores mesmo, mas acima de tudo como seres humanos, é sempre olhar para o outro. Quem está doendo mais, o maior acolher ali, onde está se doendo mais. E aí como escritor, a gente escreve. E tem essa relação do tempo, que é a nossa forma, o nosso labor, a nossa maneira de contribuir para o mundo, para transformar esse mundo. Como é que vocês lidam com essa relação do tempo e a objetificação, a reificação, vamos colocar assim, do livro? Quando é que o livro se materializa e como é que vocês lidam com isso? Quando é que vocês descobrem, ó, eu tenho aqui já uma coisa bem quase pronta ou pronta. Isso pode virar livro. Isso demora muito. Como é que funciona? Eu não sei a Kátia, mas eu acho que isso, pelo menos até agora, o que eu sinto é que varia muito. A gente sente que ainda falta muito, ou que não está bom, ou que já está no final, ou já está pronto. Mas eu acho que cada livro é uma experiência diferenciada. Esse momento que a gente vive, por exemplo, é um momento que traz para a gente também situações tão diferentes na escrita. Não sei se Kátia concorda comigo, ou até você se concorda comigo. Se vocês me perguntarem, ao longo da pandemia, como é que foi a sua escrita? Foi tão, variou tanto ao longo desses dois anos que a gente tem vivido, né? Em 2020, quando não tínhamos ainda a vacina, a Kátia falou que ainda não, pelo menos não teve um resultado positivo de Covid. Eu tive, não tinha vacina. Eu tenho uma asma muito forte. Eu uso três bombinhas. Eu sou uma asmática, assim, daquelas que conheço as bombinhas de asma todas, as novas, as bonitas, as que têm um design mais bonito, as que são tudo, todos os tipos. E mesmo tomando muito cuidado, eu acabei pegando Covid no final de 2020. Fui internada, fiquei no oxigênio e não foi nada agradável. Meus três primeiros dias de hospital, eu não sabia nem. Eu não vi passar. É interessante isso. Foram três dias na minha vida que eu não vi passarem, né? Eu não tinha ideia do que estava acontecendo. Então, assim, houve um momento, no início da pandemia, por exemplo, eu estava para lançar meu livro, com tudo certinho, com as datas marcadas, lançamento marcado. E aí veio a pandemia exatamente na semana anterior ao lançamento do livro. Tudo mudou. O Velhos foi lançado online, quando a gente nem sabia mexer com isso aqui, né? Eu e o Marcelo, com a ajuda do meu filho, para conseguir fazer o Marcelo em São Paulo e eu aqui. A gente não sabia como fazer isso. Era tudo muito novidade. E, de repente, tudo mudou, né? Então, você tem uma expectativa até de o que fazer nesse início da vida, né? Quando nasce o livro e tudo mudou. Depois, no final do ano, quando eu tive Covid, logo depois é um momento complicado de recolocar tudo. Eu fiquei com 70% de pulmão tomado até tudo voltar ao normal. Foram várias tomografias e uma fisioterapia e não sei o quê. Aí, depois, vem um momento bom em que aí, dando a escrever, né? Porque está tudo melhor. Aí, depois, você começa a ver que está muito esticado o tempo. Então, assim, eu acho que a avaliação é muito grande. Eu acho que passa muito pelo que a gente está sentindo, pelo que a gente está vivendo, né? Em algum momento, passou pela sua cabeça que você tinha aquele tempo para escrever e isso tinha, de alguma forma, ia te curar também? Ia te tirar daquela situação? É interessante essa sua pergunta pelo seguinte, não pela escrita em si, até porque logo depois que eu voltei do hospital, fiquei escrevendo muito mesmo. Mas eu era também júri de um concurso de contos, o Prêmio Rio de Contos. E eu me lembro que eles foram muito carinhosos comigo, esperaram eu voltar do hospital e me perguntaram, você aguenta fazer ou não? E a leitura daqueles textos foi maravilhosa para mim, para curar, né? Porque eu estava muito, muito sonolenta, mas eu acordava. E as manhãs todas, eu lendo, eu rendia muito bem. E aquilo foi muito bom para a minha melhora. Eu até falei isso com o grupo, uma turma de amigos incríveis, assim. A gente ficou muito próximo, assim, na feitura do concurso, né? E eu falei, nossa, como foi bom. Ainda bem que eu falei, não, eu vou aguentar. Eu falei com a Bárbara, na época, que coordenava, né? Falei, não, eu vou aguentar já. Eu estou em casa. Inclusive, eu estou em casa direto. Eu vou poder fazer. Foi muito bom. O que a leitura não faz com a gente, né? E a escrita também, né? Talvez eu tenha rodeado muito aí na sua pergunta, mas quanto a... Como você sabe quando está finalizado, eu não sei vocês, mas eu sinto um pouco isso, né? Esse projeto aqui já está. A gente tem que deixar ele um pouquinho e pensar em outras coisas. Não sei se vocês pensam igual. Você pensa igual, Cátia? Eu penso igual. Eu acho também que quando o livro nasce, você sente. Pinta uma urgência, né? De escrever. Eu passei por uma experiência semelhante no início da pandemia. Eu tinha acabado de fazer com o Wilson Gorge e Tonho França, pela Penalux, a reedição do meu primeiro livro de poemas, que nunca foi lançado. Já nunca lancei. O livro estava pronto, eles mandaram para mim e veio a pandemia logo em seguida. Eu cheguei... Eu cheguei... Acho que eu cheguei até a anunciar, pensar, sei lá. Acho que eu cheguei a pensar só em fazer em abril de 2020. Veio a pandemia e aquilo me deixou tão... Sabe? Que eu nunca lancei. Aí guardei essa edição. Tenho aqui guardada a edição. Acho que eu devo ter uns 40 livros, sei lá, 50. E acabou que nunca lancei o livro. Nunca lancei esse livro. Que é o meu primeiro livro, De Volta à Caixa de Abelhas, que foi lançado em 2002. Essa edição? Essa edição, 2002, pela Penalux. E acabou que nunca lancei. Que seria uma edição, assim, tipo, comemorativa. Nada... Comemorativo pessoal mesmo. Pessoal, né? Uma comemoração pessoal, íntima, digamos, né? Uma comemoração. Mas era uma coisa que eu queria lançar, porque eu queria ter para mim, né? Mas olha só, é 2002? Ela é de 2002, como você falou? É. Olha então, agora, 2002. 2002, 2022, dá 20 anos, é isso? 20 anos. Eu lancei agora, que eu acho que é perfeito. Fica na hora, né? Olha, 20 anos, vai ficar lindo. Ah, foi ideia. Mas, assim, para mim, por exemplo, eu lancei pela Penalux também, em 2017, um livro de poemas chamado Exercício da Distração, né? Não tenho nenhum exemplar dele, né? Só tem um, aliás, que está até aqui comigo. Deixa eu tentar posicionar aqui. Que é esse aqui. E ótimo, né? Tiragem, claro, tiragem normal. Os escritores que editam de modo, né? Com as editoras independentes, a gente não tem grandes tiragens, que eu acho que é muito saudável, até nesse mercado literário. Mas, enfim, acabou tudo que eu tinha. Fiquei só com um exemplar. E eu fiquei cinco, seis anos quase sem escrever poesia, sem lançar nada de poesia. Agora eu estou com um livro novo de poesia. Então, assim, me deu uma urgência de lançar um livro de poesia, sabe? Eu digo, não, eu quero escrever um livro de poesia. E aí eu comecei a escrever esse livro e ficou um livro pequeno. Eu fiquei também pensando nisso. Falei, poxa, o livro ficou tão pequenininho. Mas aí eu pensei, não, eu não quero botar mais nada nesse livro. Tipo, o livro acabou, ele está pronto. Mas aí você fica, quando acaba? Não, é pequeno mesmo. De repente faço um pocket, formato pocket, né? Porque eu acho que ele é um livro bem pequenininho. Mas é um livro que eu acho que ele está ali, entendeu? Pode estar bem ruim, mas ele está ali. Para mim, ele está ótimo. Para mim, né? É o que eu queria dizer sobre aquele assunto. Mas eu acho que o livro tem isso, né? Se é romance, se é conto, se é crônica. Eu acho que ele tem ali, ele tem uma coisa que ele te diz assim. Ele te diz, ó, acabou. E aí você respeita, né? Como vem também, né? Vem aquele desejo, aquela vontade organizada dentro de você, né? Não, agora eu vou escrever esse livro de poesia. Eu tenho que escrever. É uma coisa, é mais um eu tenho do que uma vontade própria, né? É uma coisa que se impõe, assim. Então, por exemplo, esse livro eu estava cheia de trabalho, terminando um semestre. Sou professora, né? Do curso de jornalismo numa faculdade privada. E eu estava, assim, para vocês terem ideia, eu estava coordenando uma turma de TCC com 35 formandos para coordenar todo o processo de formatura. Graças a Deus estão todos formados hoje, né? Mas, assim, foi um período terrível da minha vida. Eu estava, assim, trabalhando muito. Terrível no sentido de muito trabalho. Embora eu ame ensinar. É uma coisa que eu adoro fazer na vida. Mas eu estava também, além dessa coordenação, fazendo frilas, fazendo outras coisas. Mas o livro de poemas, ele falou assim, não, agora eu quero que você me inscreva. E aí eu tive que parar tudo, assim, pegar as madrugadas, pegar o bloco de notas. Eu encontrei no bloco de notas uma maneira muito bacana de trabalhar. Então, assim, meu bloco de notas é a minha vida, assim. Eu guardo tudo ali. Frase, escrevo a crônica inteira no bloco de notas. Poemas que depois eu mando para mim mesma no computador. E aí eu abro para poder trabalhar o poema. Mas aí eu já fiz a base no bloco de notas. Anoto frases que eu ouço. Eu estava falando sobre essa questão do livro, né? Eu vou falar mais resumidamente dessa vez. Então, assim, essa questão do livro, quando ele começa e quando ele termina, acaba surgindo dentro de nós muito com... quase com a imposição, né? Logicamente, tem pessoas que trabalham de outra maneira com um resultado muito maravilhoso. Eu falo no meu caso específico, isso vem meio que com uma imposição. Então, mesmo quando eu estou com muito trabalho, quando eu estou envolvida com mil atividades, eu sinto, assim, a necessidade de falar algumas coisas. E eu preciso falar aquelas coisas. Eu preciso escrever sobre aquelas coisas. Então, eu sento e escrevo. É algo que se eu não fizer, eu tenho a impressão de que vou sufocar. Fisicamente, é a impressão de que eu vou sufocar. Se eu não escrever imediatamente aquelas coisas, se eu não me dedicar àquele projeto, eu sinto que vai me faltar o ar, fisicamente. Então, eu vou, sento e escrevo. E tinha falado também sobre o bloco de notas, que o bloco de notas tem uma função incrível, né? Eu guardo tudo no bloco de notas. Guardo poemas que eu gosto, frases que eu escuto, ideias que eu tenho. E a partir do bloco de notas, então, eu vou selecionando muito material também, que eu uso nos meus textos. Poemas inteiros, assim, livros inteiros de poemas que eu vou escrevendo no bloco de notas. A poesia, não sei se é assim com você, Tiago, ela, para mim, ainda tem esse sentido muito grande de urgência. Tipo assim, essa coisa que muita gente, né, hoje fala, assim, de maneira depreciativa, né? Que é essa coisa da inspiração. Não que se tenha uma inspiração genial, mas, muitas vezes, o poema, ele acontece naquele exato momento em que ele surge na sua mente. Se você não anotar no papel, ele vai embora. Tipo, ele passa. Entendeu? Então, às vezes, você está em qualquer lugar e o poema vem. Ele vem. O verso vem. A ideia vem. É algo que não se sabe de onde. E aí, você tem que anotar aquilo ali, naquele exato momento. E, muitas vezes, o poema vem inteiro. É incrível isso. Porque o poema vem inteiro. Muitas vezes, você está ali, fazendo qualquer coisa, lavando um prato. Aí, de repente, você tem que pegar um papel, um bloco de notas e anotar aquilo ali. Não é que depois você mude tudo, né? Mas é como se fosse ali uma força ali, uma coisa que pinta na sua cabeça e que te traz aquele poema. E, às vezes, ele fica também maturando algum tempo, né? É uma situação, é uma coisa que surge e que aquilo ali fica te incomodando. E, se você não é poeta, não é escritor, vai dizer, você tem que procurar um psiquiatra. Eu já ouvi isso algumas vezes. Não é? Mas é uma força incontrolável, né? Porque vem e toma a gente. E quanto maior o caos, maior é essa necessidade de você largar tudo mesmo para escrever. Parar tudo, sabe? Ficar sem dormir. Como se diz, né? Você fala esse negócio de banca, né? É outro termo também que se fala muito, né? Incutido é pior do que doido, né? Você fica incutido com aquilo ali, né? Incutido com uma frase que você escuta, com uma situação, né? Até que o poema sai. Você entende. Ah, tudo bem. É o poema que vinha. É, agora, para vocês, para as duas, né? Porque, Kátia, falar da poesia e falar da crônica. Há um clique? Ah, que eu sei que poesia você está escrevendo, porque quando a gente lê, a gente escreve, né? A Lê também é leitora de poesia, de tudo. Mas há esse clique, Kátia? Para, não, hoje eu vou sentar e escrever... Uma crônica? Crônica, não. Agora eu vou sentar e vou escrever prosa. Ou não, eu comecei a escrever uma crônica, está poética. Eu vou... Isso é um poema, isso não é uma crônica. Ou a Lê. Em determinado momento, você está lidando ali com um projeto, né? De um livro de microcontos, um romance, um minicô, o que for. E aí você percebe que aquilo saiu completamente daquelas características que você já tinha planejado, né? E ali se tornou uma outra coisa que você nem imagina. Isso é comum com vocês também? Ou isso é fato desse tempo que a gente está vivendo, né? Que na pandemia, a gente está acostumando a fazer coisas que a gente... Eu estou comendo giló, por exemplo, né? Bebendo muito mais café, claro, né? E dando graças a Deus. Olhando mais para a lua, para o sol. Tentando desacelerar, porque a gente já vive muito acelerado, né? Mas como é que funciona isso com vocês? Para mim, não tem muita organização, não. Eu gosto dos textos curtos, né? Até hoje escrevi contos. Não sei se um dia sai um romance. Não tem essa cobrança comigo. Mas sempre histórias, textos curtos, né? Eu quero sempre contar. É sempre trabalhando com a concisão. Poderia dizer que essa é a minha meta, assim, né? Tanto que minha coluna lá na Vicivelha se chama precisão, né? É ser preciso, é não deixar sobras. Eu gosto de trabalhar com o texto curto. Eu não sei como é que vai ser a cara disso ao longo do tempo. Mas eu não sei, Kátia, mas eu não tenho um planejamento. Quando eu vou escrever, eu nunca sei o que eu vou escrever. Aí a coisa vai tomando forma. Mas eu não consigo fazer toda uma programação. É uma sensação maravilhosa, né? Eu acho muito bom. Eu acho lindo também quem tem uma super organização e planeja tudo antes. pra partir dali fazer uma coisa maior. Mas não é o meu caso. Eu nunca sei o que vai sair. Nunca sei, nunca sei. E é claro que depois você vai trabalhando, você vai vendo o que você tá fazendo. Mas quando eu começo a escrever, eu não sei. É bom também, porque é uma surpresa pra mim. Eu gosto. Eu gosto de desafios e surpresas na vida. Acho que a vida fica mais intensa e mais interessante, né? Com toda certeza. Mas não deixe de eu admirar quem tem um nível de organização maior que o meu. Com certeza. Ainda rola aquela coisa. Às vezes você planeja toda, né? Tem um livro que eu tô escrevendo mesmo agora sobre os salveiros. Eu tenho, vai fazer três anos, dois anos, alguma coisa. E já mudou umas 300 vezes. Já é uma coisa completamente diferente. Tá aquele planejamento inicial. Mas veja bem. Já tá no caos. Total, né? Eu já trabalho no caos total o tempo inteiro. Eu não tenho um planejamento. Agora, quando eu chego a um texto curto meu, né? Eu deixo ele de lado e volto a ele depois de um tempo. Eu gosto de misturar projetos. Eu acho que isso é muito saudável. Porque pra gente cortar ou se desapegar de pedaços do texto, ou até do texto inteiro, se a gente ficar focado só nele, a gente começa a achar que tá tudo imperfeito. Não é assim. A gente tem que sair, se afastar. Quando a gente volta, parece que a gente tem toda a possibilidade. É mais fácil a gente mexer com menos dó do texto. E isso faz com que fique melhor, mais interessante. Vamos dizer assim, né? Até aquele momento da gente achar, né, Caixa? Tá pronto. Agora eu sinto que tá pronto. A coisa caminha muito, né? O que eu não tenho é um planejamento do que eu vou escrever. Ah, agora eu vou escrever aqui sobre um menino, ou sobre um velho, ou sobre um... Não, isso eu não faço. Isso sai naturalmente, né? Mas eu sei que tem pessoas que fazem isso, né? Eu acho bonito. Acho interessante. Já vi que nunca parei. Não consigo. Admiro, mas não dá comigo. Cátia, e você? Queria falar que o livro de Alê é maravilhoso. Velhos, eu li, achei fantástico. Os microcontros dela são incríveis. Ah, obrigada, querida. E o modo como ela explora essa temática é incrível também. Porque a gente tem essa impressão, né, de que as pessoas com mais idade, elas deixam de ter as nuances, né? Sim. É como se elas se padronizassem todas, né? Todas são iguais. E é como se fosse assim, Cátia. O interessante daquela pessoa que tem 80 anos, 90 anos, é tudo aquilo que ela já fez ao longo do tempo, todo o projeto de vida. Não, peraí, a pessoa tá viva ali, ela está fazendo com ela, tá subindo, ela tá tropeçando, ela tá correndo, ela não consegue... É uma, essa coisa que agora, né? Que agora a gente tem um nome, né? Que a gente chama de etarismo, né? Na verdade, sempre existiu, né? Sim, sim. Essa coisa, acho interessante, né? Como se a pessoa fosse apagada de suas doenças. Exato, exato. Eu acho muito... Isso foi um incômodo. E se tornando um padrão de ver. Sim. Esse incômodo de ver isso é que me fez escrever, acredito. Porque se a gente olhar hoje a nossa sociedade, a gente vê cada vez mais... E eu não gosto de falar idoso, porque a gente não fala, ah, tô ficando idosa, a gente fala, tô ficando velho, né? A gente vê cada vez mais os velhos participando da vida, né? A gente vê velhos que, às vezes, são aquele que é a base da casa. Eles fazem tanta coisa hoje. E alguns que não fazem. Não é que eles sejam incríveis e todos bonzinhos, não. Muito pelo contrário. A idade não dá aval pra... Pode ser. São as tais. Tava lembrando de uma história, só pra complementar, de uma pessoa que me contou que tava num passeio, né? Viajando, turismo. Era uma senhora já de seus 80 anos, mas muito independente, muito ativa. E ela encontrou, fez uma amizade durante esse passeio com uma outra senhora da mesma faixa etária. E aí, à noite, ela queria chamar essa conhecida pra sair. E a conhecida virou pra filha pra perguntar se podia ir. Ela falou, mas você precisa pedir pra ela. Você vai comigo aí, levai. E saíram, tomaram todas, chegaram de madrugada. Então, assim, sabe? Tipo, foi ótimo. E a gente se torna, né? É uma coisa muito interessante aí. É bem interessante isso, né? Mas eu até esqueci qual era a pergunta pra você falar aqui do livro. E de você pensar que você tava completamente vivo, né? Você falou desse caso aí, eu lembrei da bisavó de Manu, que tem quase 100 anos. E aí, ela viaja direto, faz essas excursões. Saiu agora, agora, logo antes da pandemia, no finalzinho do ano. A pandemia começou a fechar tudo em fevereiro, mais ou menos, foi? E aí, ela saiu, foi com uma excursão de 30 dias pelo Brasil de ônibus, com a família e outras pessoas, não sei o quê. E aí, em determinado momento, ela queria, todo mundo cansado, e ela queria sair de noite, sabe? Pra passear. E ela disse, eu vou chamar minhas amigas. E as amigas estavam dormindo já. Ela se endurece. Você não tá morta, não? Ou seja, né? Aí, ela tá na cabeça também, né? Tá na... Então, uma coisa interessante que eu andei lendo, Kátia, esses dias, né? Fui alguma postagem aí na rede social, não vou me lembrar agora de quem foi, e aí me levou ao conto O Espelho de Rosa, né? Que tá naquele livro Primeiras Histórias, né? E aí, tem um excerto que eu separei aqui, que diz, eu achei bonito isso, poético, profundo, e ao mesmo tempo necessário, e desenho um pouco esse tempo também, né? Quando nada acontece, é um milagre que não estamos vendo, né? Isso é de uma potência incrível, né? Incrível, é. E aí, esse O Que Não Estamos Vendo, né? Você já chegou a falar um pouco agora que você tá com um livro novo, você tá escrevendo um livro novo, e a Lê acabou de lançar Velhos, né? É um livro que eu não li, li poucas coisas recortadas, mas já achei, já fiquei apaixonado. Eu tenho um livro antigo da Lê, que é o Interrompidos, né? E que é um livro da edição, a organização dos textos, né? Tem um pensamento estrutural ali, que ela pensa os textos, sabe, na sequência, e a capa, o livro é todo lindo, né? Então, como é que funciona isso pra você? Vocês estão fazendo o que com esse silêncio, que na verdade já vem se mutuando. A gente tá nas escolas e toda semana, né? É uma, é uma, uma indicação nova de orientação, né? Ele saiu do híbrido, aí voltou agora, e alguns casos que os meninos estão positivados, você abre a câmera na sala de aula, né? Dá aula com os meninos presencialmente ali, mas você não pode interagir com o menino na câmera, porque a lei atual não permite, né? Senão a escola é mutada, coisa e tal. E aí reina também um certo silêncio, uma mímica, uma troca de olhares, né? E a minha cabeça, como sempre, né? Eu tô ali cheio de menino, mas já vai pensando um monte de história ali, né? Criando uma vontade de parar tudo, né? Tá com o caderno de escrever. Seria esse silêncio também. Me fale um pouco desse silêncio de vocês atual. Por favor. Tiago, eu vou te dizer, a pandemia, né? Em relação ao silêncio da... Primeiro, tem esse silêncio em torno, né? Esse silêncio... Esse silêncio... É angustiante. É angustiante. Você pensar que não se sabe qual será a palavra que será dita, né? Após todo esse silêncio. Quando eu falo disso, eu falo de uma maneira bem metafórica, né? Nosso silêncio, como humanidade, qual será a palavra que nós, como humanidade, diremos a seguir. Mas há o silêncio também do cotidiano, esse que você falou, da interação com outras pessoas. Eu não parei de dar aula ao longo da pandemia. E eu senti que eu precisava, pela própria situação da pandemia, de me dedicar integralmente aos meus alunos. ao longo da pandemia. Porque eu senti, eu fui sentindo, né? Desde o princípio que havia uma demanda muito grande. Que era também emocional, né? Eles estavam desorientados. E alguns perderam pai, mãe, irmãos, amigos. E naquele momento a aula online, a aula remota, era tudo que eles tinham para dar um certo sentido para a vida deles. Então, eu acabava sendo ali uma espécie de, sabe, de aqui está um pouco normal na nossa vida, né? Aqui está a nossa professora, aqui está o conteúdo que a gente vai ter que aprender. Então, eu extrapolava muitas vezes para o WhatsApp, para reuniões entre nós para falar de assuntos, de como eles estavam se sentindo. Tanto que eu organizei minha vida ao longo da pandemia dessa maneira. Enquanto eu estava dando aula, era só dando aula. Eu não me envolvia em mais nada. Então, eu me mantinha, mantinha um foco, assim, tanto nas aulas como também nessa coisa de estar junto com eles, né? Que era uma coisa que a gente sempre falava muito, né? De estar junto, assim, porque era muito angustiante. Então, imagine você ter 20, 22 anos, está começando uma faculdade e você se pega por uma pandemia da dimensão dessa pandemia. Eu acho que a gente não tem ainda a nossa... A gente está dentro... Quando você está dentro da ilha, aquela coisa, você tem que sair da ilha para ver a ilha. Então, acho que a gente está dentro do furacão, a gente não consegue ver ainda a dimensão trágica, histórica do período que nós estamos vivendo, que é um período... Imagina, a gente que lia isso nos livros de história, via aquele pessoal com bico de pato, via todas aquelas coisas. A gente está vivendo isso, né? Já vivemos uma fase muito pior, né? Então, para esses meninos era terrível e eu sentia muito isso, que eles se agarravam a mim ali como se fosse uma parte da vida deles que continuou funcionando. A aula acabava tendo esse efeito terapêutico, né? E sinto que esses meninos, eu peguei uma turma muito boa, já agora, primeiro e segundo semestre do ano passado, uma turma excelente de calouros, era uma turma enorme de calouros, mas sabe quando você pega uma turma em que todo mundo parece ser inteligente? É incrível, eu peguei uma turma afiadíssima e aquelas aulas... Motiva, né? Era uma troca incrível, assim. Nossa, era uma troca incrível. Eu acho que a gente que é professor aprende muito com o aluno, o aluno nos traz um universo, né? O aluno nos ensina, até em termos de posturas humanas e desafios, o aluno traz para você também esses desafios. Então, como dar aula para um aluno autista online durante uma pandemia? Muito, muito difícil. Como dar aula, como fazer com que os alunos de vinte e poucos anos convivam com harmonia com uma aluna de 72, 73, entendeu? Como fazer com que uma aluna que é trans e que usa o nome, o nome social, masculino, feminino, seja respeitado dentro de sala de aula, né? Então, são coisas, são desafios, né? Que você enfrenta no dia a dia e também de conhecer o universo dessas pessoas, estar junto dessa solidariedade. é uma aprendizagem da gente. Você que é professor também, você sabe do que eu estou falando. Então, eu acho que é daí que essa palavra vai vir, entendeu? E a gente vai ser testemunha dela. Ou então, a gente vai estar no contexto de uma história que essa palavra emergir. que palavra será essa? Não sei ainda. Não sei. Eu espero que seja uma palavra que nos restitua a humanidade perdida, o respeito pelas pessoas e o respeito por nós mesmos, porque, na verdade, quando nós desrespeitamos o outro, estamos nos desrespeitando, como seres humanos. eu levo muita fé de que a gente vai reinventar o humanismo, que a gente vai reinventar. Um outro humanismo, uma outra perspectiva de humanismo. Claro, porque aquele humanismo que a gente tinha como modelo, ele já não cabe mais nessa sociedade mediatizada e tudo mais. Mas eu creio que a gente vai saber encontrar, reencontrar o caminho. Eu acredito que sim. Pode ser até uma palavra nova que ninguém nunca tem ouvido. Palavra nova, inventada, né? E eu gosto muito disso que você falou e penso muito assim também. Acho que a gente está ainda, por mais que estejamos em tempos melhores, as coisas são muito melhores do que ano passado e melhores do que no ano anterior, a gente ainda está no meio da coisa, né? A gente ainda está muito. Ainda tem as dores, ainda tem as perdas, ainda tem o receio, ainda tem, né? Uma série de coisas que nos apertam por todos os lados. Mas eu acho que o depois, muita gente me perguntou o que você acha que vai estar saindo agora na pandemia, na literatura. O mais interessante para mim não é o agora, é o que virá depois. É o que vai ficar de tudo isso que a gente está vivendo. Acho que em todos os aspectos, nas artes, de uma maneira geral, e no nosso modo de vida também. Eu acho que a gente chegou num ponto de humanidade, vamos dizer assim, e muita falta de amor, né? E aí a gente chega numa pandemia que nos, é claro, que afeta de um modo muito diferenciado as pessoas, porque a gente vive uma desigualdade imensa, mas afeta, né? E estamos todos afetados de algum modo, de vários modos, e isso não tem como não mexer com a gente e não trazer uma diferenciação lá para frente. O que a gente faz, o que a gente produz, o modo como a gente lida um com o outro, né? Essa privação do estar junto, né? Essa coisa do posso abraçar ou não posso abraçar? Posso dar um beijo ou não posso dar um beijo? Eu sou uma pessoa muito assim, eu sou agitada demais, adoro gente, adoro estar com gente, adoro... Eu me lembro no lançamento online do Velhos, que foi em março de 2020, que foi legal, porque era aquela coisa diferente, né? Estava lá o Marcelo em São Paulo, meu editor, bravo editor da Reformatório e eu cá e aquela coisa toda nova, mas quando acabou ali estávamos eu, meu marido e meu filho. Foi legal, foi legal, mas era tão estranho aquilo, né? Cadê o lançamento? Cadê os amigos? Cadê aquela coisa que a gente... Faz parte da vida que a gente precisa, né? De estar junto, né? É estranho, né? E aí começaram a entrar mensagens no WhatsApp, muitas mensagens, muitas mensagens, falei, aqui, ó, tentando suprir o abraço que não teve, o beijo que não teve, mas não é a mesma coisa, né? Por mais ainda que seja uma mensagem. E eu acho que só depois, só depois que as coisas estiverem melhores, eu nem gosto de falar mais normais, não sabe? Mas as coisas estiverem diferentes do que ainda estão, é que a gente vai poder ver uma série de coisas que vai estar vindo aí. Vocês são professores, eu não sou, mas realmente eu tenho o meu filho estudando online, né? Louco para voltar ao presencial, então, assim, é uma luta muito grande, é uma coisa muito nova para todo mundo e dolorosa. Exatamente. E você, como mãe, com certeza você está na sala de aula, 100% na sala de aula, porque você está acompanhando, né? Você está torcendo para que vire aquilo, para que as coisas se transformem, você tem um filho ali que tem preocupação, sabe? Tem tudo ao mesmo tempo. Sim. essa perda, né? Que não acontece, acontece de todas as naturezas, né? Os estudos indicam que a gente só vai começar a recuperar na próxima década, né? Dez, onze anos, né? De perda. Olha, eu ganhei uma sobrinha na pandemia. Desculpa. Sim, sim, sim. Eu ganhei uma sobrinha na pandemia. É um neném que... É muito fofo, ela está com dez meses, dando os primeiros passinhos, começou há umas duas semanas lá atrás. É divertidíssimo. É a melhor fase. É um cansaço, né? Mas eu fico pensando, tanta gente que queria ter visto a Clarice, ela se chama Clarice, e não viu ainda por conta dessa situação que a gente vive, né? Minha cunhada viveu a gravidez e teve o neném em toda essa situação, né? É muito louco, né? É uma coisa muito confusa, né? Eu ia comentar... Eu ia comentar o seguinte, né? Que essa pandemia, acho que evidenciou vários outros problemas que a gente empurrava com a barriga, né? Então, é... Não vai voltar ao normal. Nunca, né? Nunca. Acabou. É como se abrisse uma fenda ali. Eu acho que evidenciou muito do que havia de ruim, né? E que a gente normalizava, naturalizava. E acho que agora é o momento mesmo, é o momento de revisão do planeta também, das pessoas, né? Total. Não que tenha sido bom como algumas pessoas. Como viver a vida, né? Ah, que bom. Tipo, como se fosse bom. Não é bom. É horrível. Mas veio, né? Essa coisa que eu estava falando de criança, eu tenho dois sobrinhos, netos, né? Eles vão fazer nove anos agora, né? E uma das coisas que mais me doeu, assim, nessa pandemia, foi quando eu finalmente, quando a pandemia amenizou um pouquinho, e aí eu fui ver minha irmã, eles moram com a minha irmã, e aí eu fui ver minha irmã, encontrei com eles, e eu senti que eles não sabiam se podiam ou não me abraçar. E aquilo me, saca, aquilo me deixou arrasada, assim, ver como eles, eles se aproximaram e pararam. Tipo, posso abraçar ou não posso? Entende? Então, acho que essas coisas são muito, fora que eles já estão enormes, né? Você imagina que eu encontrava com eles, convivia muito com eles, quando eles tinham sete anos, eles vão fazer nove, né? Sete, oito anos, eles vão fazer nove agora, em março. Então, assim, eles já estão enormes, assim, quase dois anos, eles cresceram e já estão lendo tudo, e mudaram pra caramba, e aí você vê que tem um hiato, né? Tem, exatamente. Nessa relação. Que não muda, isso não tem como reconquistar isso. Não tem, não. Tem, está aí, vai ficar, né? Mas eu acho que, podem vir coisas boas, eu acho, eu sou uma pessoa muito otimista. Então, eu acho que a vida já é tão complexa que é bom a gente pensar positivamente, claro que a gente tem que agir pra isso, não adianta só pensar e nada fazer, né? Mas eu acho que também ficar pessimista e só pensando tudo ruim, não, acho que a gente tem que pensar positivo e tentar trabalhar pro positivo, né? Nesse momento, né? A resistir, tomar, né? Construir laços de afeto, vai, se torna quase, com certeza um ato político, né? E importantíssimo nessa cidade. Eu acho que passa, mas assim, não necessariamente com uma postura, não necessariamente com uma postura pessimista, mas eu acredito que a gente só vai conseguir alcançar um mundo um pouco melhor do que o que a gente está se a gente aceitar olhar de frente pras coisas ruins, né? Sim. Nós vínhamos fazendo, assim. Não pode relevar, né? Sim, podemos relevar. Dos comportamentos, né? Essa naturalização de algumas coisas não dá mais pra... A gente agora tem que encarar de frente as coisas, eu acho. É. Isso eu falo o mundo inteiro, né? Passa por isso, né? Passa por essa percepção de que o mundo precisa de mudança, precisa mesmo. Mas não é só que acabe a pandemia. Ah, vai acabar a pandemia. Isso é o mínimo, né? O mínimo pra que o mundo fique melhor. Sim, é uma oportunidade a duras penas, né? Da gente entender, né? Grande parte do caminho que a gente fez e o que vem ainda pela frente, né? Eu queria entrar nesse pedaço que pra mim é muito prazeroso tão quanto conversar, ouvir o tom da voz de vocês, né? Ver as nuances, as variações, os pensamentos. Pesadelo. Caminho vacilante contando meus passos. Desvio de quatro adultos e um adolescente. Ninguém está com máscara. Minha amiga vem caminhando do outro lado do calçadão. É seu aniversário. Não sei se devo abraçá-la, se posso dar um beijo nas suas bocheças ou apenas um toque-toque de cotovelos. Não sei como é reencontrar. Ela está atravessando a rua. São 30 anos de amizade. Ela sorri. Estou com tanta saudade dela, mas preciso chorar na minha cama, preciso voltar para casa. São apenas 23 passos e mais de 400 mil mortos. Alê Mota, em seu texto, micro-conto Pesadelo. E, partindo desse ponto, Alê, o que é que sua escrita te levou a sentir diante diante do próprio ato de escrever. Em algum momento passou pela sua cabeça, estávamos todos ali, eu falo para você e para a Kátia porque eu tiro por mim também, acho que a gente está no mesmo barco, mas em algum momento passou pela sua cabeça assim, caramba, eu estou aqui dentro dessa casa, estou trabalhando remotamente, e estou conseguindo tocar o barco, pagar as contas e um monte de gente está morrendo do meu lado e eu estou sentado escrevendo, será que isso é certo? Será que isso é errado? Um dia está lá, sei lá, fazendo alguma coisa, entrou numa nóia, numa crise, eu passei por isso, eu pergunto o que eu passei por isso, eu queria saber se isso em algum momento rolou com vocês e se ainda rola, talvez agora mais não, porque muita coisa já se transformou, já vivemos um momento diferente da pandemia, mas passou em algum momento esse conflito? Eu acho que, não sei se seria um conflito, mas acho que sim, é um conflito, não do, será que vale a pena eu estar escrevendo, mas será que eu posso fazer mais pela situação, na situação, e é tão difícil, porque a gente fica tão impotente diante de tanta desigualdade e complicações e as dores que os outros passam em a gente também, eu tive perdas muito próximas, eu mesma fiquei muito mal e isso tudo é muito confuso, mas ao mesmo tempo eu tenho uma casa, eu tenho a minha família, eu tenho um apoio que isso aí não tem, isso muda tudo, e tanta gente que nada disso teve, e tantas pessoas também iludidas por esses, não são nem conselhos errados, mas por esses absurdos que são ditos e acreditam pela sua simplicidade, e isso tudo irrita muito a gente, eu acho que não, assim, um conflito de será que vale a pena continuar escrevendo, ou porque, simplesmente que eu não consigo não escrever, é uma coisa que seria meio hipótica da minha parte falar isso, porque eu estou sempre escrevendo, e mesmo que não publique, eu acho que para a gente é um pouco inevitável isso, mas essa sensação do o que eu posso fazer mais, como é que eu posso fazer a diferença, isso eu acho, acho que qualquer um de nós sentiu e sente diante das injustiças que a gente tem visto no mundo, e de uma maneira tão atroz aqui no Brasil, pela situação que a gente vive, que é tão terrível, eu acho que é impossível não ser tocada por isso, de alguma maneira, eu acho que não tem como ficar indiferente, algumas coisas a gente pode ignorar, na vida, mas esse momento que a gente tem vivido com tudo o que tem acontecido é impossível de ser ignorado, e afeta, é claro que afeta a gente, e afeta é aquilo que eu falei, o que vem depois, vai afetando, não afeta hoje só, esse mês só, esse ano só, afeta e marca a vida da gente, e a gente... Isso que você falou, essa palavra, que afeta, afeta mesmo, porque nesse meio tempo, eu passei por isso de uma maneira muito gritante, muito violenta até, a gente teve pessoas que se foram na família, e eu disse, eu não posso sair daqui, eu tenho duas filhas pequenas, que precisam de mim, precisam que eu esteja com a cabeça no lugar, na época a minha esposa adoeceu, também não foi Covid, mas teve um outro processo também, que eu precisei sair de casa e levá-la num hospital no pleno Covid, sabe, que ela precisava fazer reposição de sangue na veia, e naquele momento a gente não podia contar com nenhum dos avós, que são idosos, mesmo são velhos, e não poderiam estar perto, e foi aquela coisa mesmo, vamos que vamos, e vai dar certo, morrendo de medo, medo que ela pegasse, medo que ia se... E sabe, eu lembro que teve um momento que a gente estava no hospital aqui, foi no HGE, acho que foi, no Hospital Geral, e tinha uma parte lá que era a parte para as pessoas que estavam fazendo o que ela estava fazendo, e eu não achei ninguém, não tinha como deixar ir as meninas pequenas, aí eu peguei o tablet, amarrei no banco do carro, e fui com elas, deixei, conversei, com o pessoal do segurança lá, e implorei para me deixar colocar o carro pertinho lá da entrada, e subornei ele, até com um pedaço de bolo e um chocolate delicioso que ele gostou, graças a Deus ele aceitou, e aí ele colocou naquele cantinho ali, foi um anjo de Deus, e aí eu ficava entrando, porque ela não podia ficar sozinha, então eu tinha que assinar, e tinha que estar do lado dela, que ela podia desmaiar, alguma coisa, foi bem punk, e ficava correndo para o carro, ficava naquela coisa, e sabe, e nesse momento, olha como é a cabeça da gente, e viam versos na minha cabeça, correndo mesmo, suando, via palavras, sabe, e era lá, naquele momento, e eu não tinha como gritar isso, sabe, era a minha maneira de estrago a zero, era pensar, fazer daquilo uma reinvenção, e que eu não podia falhar, eu tinha que transformar aquilo, né, mas por favor, Kátia, seu amigo aqui, fala demais, e já tomou a sua vez de novo. Não, terrível, imagina essa situação de aflição que você passou, né, eu acho que, como você falou, essa coisa, a gente está numa casa, está bem, a gente está, eu penso sempre muito sobre isso, sabe, Tiago, e penso também sobre essa questão, de como, por ser jornalista também, né, fico muito indignada, ficava muito indignada também com as coberturas da imprensa sobre a pandemia, principalmente no iniciozinho, né, ainda hoje, acho que tem, tem algumas coisas que infelizmente a gente só vai saber depois, né, de grupos que, nesse momento, estão completamente invisibilizados no Brasil, em relação à pandemia, como os detentos, né, os presidiários, como, como também as pessoas, a população de rua, né, também a população de rua, muito, que aumentou enormemente, que aumentou de uma maneira, né, tremenda. Os detentos também, né, que não, que estariam como prioridade, foram colocados no final da fila, no final da fila, e a gente não sabe até hoje, né, como é que está essa situação, então, assim, isso tudo me inquieta muito, assim, a situação das pessoas no Brasil, a gente vê a fome avançar, né, a cada minuto, né, e é claro que a gente se sente privilegiados, nós somos privilegiados por estarmos, temos um teto, por termos um trabalho, né, então, acho que, assim, a ajuda, a gente tem que sempre estar, né, preparado para ajudar as pessoas, de alguma forma, né, e agora eu não consigo, assim, no sentido criativo, isso tudo me atinge, essas tragédias, essas tragédias todas que a gente vem testemunhando, toda essa brutalidade gigantesca, né, é uma espécie de autorização para destruir as pessoas que vigoram o nosso país, né, no Brasil, eu, tudo isso, assim, me atinge no peito, assim, me atinge no coração, e me deixa paralisada, confesso para você, talvez daqui a alguns anos eu consiga escrever sobre isso, no momento eu não consigo, assim, é como se eu ficasse tão indignada e tão abalada com tantas tragédias que muitas vezes eu prefiro ficar em silêncio, assim, sobre isso, porque eu acho que até a palavra, às vezes, era tão insuficiente que às vezes o silêncio, eu estou falando de silêncio, né, às vezes o silêncio, ele funciona melhor do que a palavra, né, e tem algumas coisas, a gente, no Brasil a gente vive golpe após golpe, a gente não consegue nem respirar, né, é como aquela, se a gente estivesse dentro de um box, né, desculpe, como se a gente estivesse dentro do ringue, né, aquele lutador magrelo que resolveu enfrentar o gigante e ia jogar dentro do ringue, então a gente não para de apanhar, tá nas cordas lá e só, e a gente não consegue, né, a luta não acaba, né, não é, não tem um dia que a gente não tenha uma notícia péssima, né, nesse país, não tem um dia. E o mais triste de tudo, né, que adiante dessa situação, dessa polarização que a gente está vivendo também política no país, né, é a gente ver que esses discursos de ódio, né, estão sendo cultuados e manifestados, né, de uma forma gritante e muitas vezes cega, quase, sempre cega, né, eles muitas vezes chegaram no seio da nossa família que já estava distante porque a gente está na pandemia, não via os parentes, que a gente tem amor, tem carinho, né, e aí quando você encontra aquela pessoa porque você já tomou a vacina e você se encontra naquela oportunidade, você está cheio de, sabe, de vontade mesmo de quebrar, de abraçar, você toma uma vacina, vou lhe abraçar mesmo e dá aquele abraço e aquilo vai, né, e você percebe, né, que aquilo chegou também na sua família e como lidar com isso, né, com essa postura radical, com essa tendência de dizer palavras desnecessárias, né, e você perceber que aquilo não são só palavras, né, são, nossa, isso é de uma tristeza terrível, né, e aí eu decidi diante disso, né, partir para as pessoas que eu podia, né, conseguia mudar pelo menos algumas horas ou através de uma chamada ou de uma mensagem e dentre elas minha mãe, que é pessoa já de idade, ficou muito debilitada, né, com essa questão de estar em casa, né, tem um quintal, tem as plantas, mas ela queria estar perto das netas, tá, sabe, ela queria ver a irmã, as irmãs que também, e eu ligava para ela e começava a contar piada, falava um bocado de besteira, besteira mesmo, sabe, dizer que ela tomou uns goró, caiu, ela dizia, eu tô com o joelho doendo, aí eu inventava um bocado de história, ela dava risada, todo dia era uma, eu vou ficar pensando em quê, qual a besteira que eu falava para minha mãe para ela dar risada, e aí eu criei essas estratégias, sabe, e tinha dia que não rolava, que ela estava mesmo ali, você percebia, mas só talvez depois ela pensasse, ela lembrasse sozinha, desse uma risadinha, sabe, depois do telefone, dia ligado, e aí eu acho que são essas pequenas estratégias que também surgiram, né, cada um no seu âmbito, e tem um, 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 uma lindíssima também que eu queria realizar nesse momento para que ele fique perpetuado, assim como o texto de Alê, Pequena Flor, meu apartamento, no décimo segundo andar, fica tão perto da varanda do vizinho, do outro prédio, que se esticar o braço, com jeito, conseguirei regar suas plantas, escrevo sobre mim, essa lonjura, e sobre você, Pequena Flor, na solidão do sábado, a vida, é esse verde entre nós, talvez biólogos nos expliquem a fluidez do amor a essa altura, serei melhor se lançar água e dessa distância que penso segura, salvar uma begonha. Então, Kátia, diante de uma, de uma riqueza dessa, né, o que é a percepção do escritor, né, o que é a sensibilidade de vocês de produzirem momentos como esse para que a gente consiga resistir, para que a gente consiga se abraçar mesmo longe através desse laço que é o texto, né, que é essa beleza em forma de palavras, que é essa força em forma de palavras. E aí, pensando nisso, né, eu estive lendo há pouco tempo um livro do Byung-Chul Han, que é esse sul-coreano, o filósofo sul-coreano, né, que vem sendo muito traduzido em diversos cantos, né, e tem um último livro dele que é Louvou a Terra, e ele, ele estava lá na Alemanha, em Berlim, e aí esse livro, ele sentiu a necessidade agora na pandemia de simplesmente parar, parar e exercer a atividade de jardinagem, mas ele não tinha um jardim, em sua casa, e ele tem um jardim comunitário em sua rua, e aí ele foi cuidar desse jardim, e ele percebeu que diante desse Louvou a Terra, a gente se reencontra, a gente aprende, a gente toca em lugares esquecidos pela pandemia, de antes, antes da pandemia, e aí eu queria perguntar não só para a Kátia, mas para a Ale, que também vibra na mesma, sabe, na mesma sintonia, que verde é esse entre nós, Kátia, me diga aí, porque eu vou agora mesmo plantar ali, sabe, botar 50 quilos de terra nesse quarto de um apartamento, eu botar só verde aqui. Pois é, estava me lembrando de que a Fernanda Abreu também, que cuidava as forças, né, toda a vida ficou muito insuportável, né, esse aí, eu gosto muito desse autor, que você citou, tem um livro dele que eu adoro, chama No Enxame, Perspectivas do Digital, que é um livro muito bom dele, sim, sim, Sociedade do Cantaço, né, que é esse Abreu e o Cantaço é muito bom, é muito bom. Pois é, esse poema, né, às vezes até o pessoal me pergunta se foi feito durante esse período da pandemia, né, na verdade ele é anterior ao período da pandemia, mas é daquelas ideias que eu falo pra você, que às vezes a gente fica, né, eu moro aqui no 12º andar, num prédio de fundos que a gente tem a varanda, aí muitos prédios próximos, né, e eu pensava, eu ficava observando aquilo, né, você quando você olha, certamente eles também nos olham, e você vê o cotidiano das pessoas, né, nas casas, você consegue ver através das varandas e das vidraças, assim, e do próprio lado da minha casa, a varanda colada com a minha, e eu ficava pensando sobre isso, era uma ideia que ficava ali me instigando o tempo inteiro, e aí o poema veio meio nessa, se eu esticar o braço com jeito, eu consigo regar as plantas que estão na varanda do meu vizinho, né, e de repente a ideia era muito essa, né, de que a gente, se a gente esticar o braço com jeito, a gente consegue salvar essas plantas, né, e estabelecer nesse verde que é, que é esse amor, que é essa grande distância que há entre nós, né, e essa Pequena Flor que é uma referência a um dos contos que eu mais amo na vida, que é o conto de Clarice Lispector, né, a menor mulher do mundo, né, a menor mulher do mundo, em que Pequena Flor é o nome que a menor mulher do mundo ganha, né, do colonizador, e eu fiquei imaginando isso, né, de como somos todos, assim, de como podemos ser encontrados dentro das nossas Áfricas Equatoriais, né, cada um de nós dentro daquela singeleza e ao mesmo tempo singularidade, né, mas a gente vive isolado, quando na verdade basta esticar o braço com jeito e a gente consegue alcançar o outro, né, ou parte daquilo que ele cuida, ou parte daquilo que ele abandona e que precisa de, enfim, né, não pensei em nada de isso, é uma imagem maravilhosa, logicamente, é linda, essa imagem de chucar, né, na hora que você escreve, na hora que você escreve, você não pensa, assim, organizadamente, né, depois é que você vai ver os seus elementos, eu tava lendo um livro outro dia que eu amo também, chama Devoção, de Pat Smith, né, vocês devem conhecer, Devoção, né, e esse é um livrinho pequenininho, e ela vai falando disso, né, e eu acho incrível aquele livro, porque ela vai falando de como elementos dispersos e aleatórios que a memória dela vai recolhendo, né, memória emotiva, inclusive, e depois tudo aquilo se conecta ali dentro de um escrito, é interessante, nada é gratuito no fundo, né, mas tudo é fruto de pequenas experiências que vão te tocando, então, na rua, no final do dia, você escreveu um poema com todos os elementos que você viu ao longo daquele dia, e que passam elementos aleatórios, uma placa, um carro vermelho que passou, entende, assim, é muito louco isso, é por isso que eu te falo, se a gente não escrevesse, a gente tinha que estar, ou então já na camisa de força, né, tá assim, muito louco. É porque é um trabalho de observação que a gente faz, que não tem uma organização prévia, vai acontecendo à medida que a gente vai vivendo, e depois se traduz no digitar, no escrever, e isso é muito lindo mesmo, eu acho incrível. Você me fez pensar, Cátia, que com a pandemia eu comecei a prestar muito mais atenção nas varandas, os prédios vizinhos ao meu também, e especificamente uma varanda de um vizinho que eu não conheço que é um outro prédio, foi muito interessante o que aconteceu na pandemia naquela varanda, era uma varanda que nem uma cadeira, nem um banquinho tinha, nada tinha naquela varanda, acho que ninguém tinha tempo de ir naquela varanda, ninguém ia naquela varanda, e é impressionante que é a varanda mais esverdeada, mais, ela está lindíssima aquela varanda, dá uma vontade de tocar, ir no prédio, pedir para subir, eu queria sentar numa das cadeiras daquela varanda, porque eles conseguiram cuidar da varanda de uma maneira, e isso foi acontecendo à medida que os meses foram passando, e aí esses dias eu estava até comentando com o meu filho, eu acho que aquela varanda nunca mais vai ficar vazia, e ele falou, claro que não mãe, está linda, era horrível, ele logo cortou, e é isso, sabe, eu acho que nesse processo de dor, eu acho que foi uma terapia para eles, eles estavam ali presos, e ficou realmente bonito, e eu ia acompanhando, olha, tem uma planta mais, tem um chaxim, agora já tem, agora tem isso, tem isso, e foi ficando lindo, lindo, e a gente em família foi acompanhando a mudança daquilo ali, mesmo que a distância sem poder alcançar, para regar a planta, a gente acompanhou também, sabe, Sabe, Tiago, a gente acompanhou, e é interessante isso, a gente poder, a gente vivendo junto esse momento dele, eu acho que você tocou nessa plantinha aí, viu, só isso aqui que você está dizendo a gente, você já, eu nem os conheço, mas assim, ficou fantástico, né, e o meu filho resumiu, não, era horrível mãe, claro que não vai voltar, como assim, quem vai fazer essa escolha, né, de voltar quando melhorou tanto, quando conseguiu chegar num nível que talvez eles nunca tivessem imaginado, mas tem a ver também com a questão da possibilidade, né, de ter uma casa, de estar ali, né, mas também tem a ver com as dores que essa família sentiu, que talvez ali, hoje... Daria um conto incrível, hein, essa história. Não é? Não é? Da varanda vazia que não tinha nada. Mas ela vazia, não tinha nada, 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 é uma varanda grande? comprida? Ela não tinha nada. E eu fui acompanhando realmente ali, nossa, eu vou estar... Passo a passo, né? Passo a passo, sem nem conhecer. Desenvolver daquilo. O bacana é isso que vocês estão falando, porque cada um busca à sua maneira, né, um porto seguro, uma forma de criar confiança no próprio lugar, né, de recriar um pouco o que tinha aí fora, dentro da própria casa, né? E eu penso que isso também é uma forma de resistência, é a busca pelo afeto, e aí o Spinoza, ele fala que o afeto designa um estado da alma, um sentimento que provoca a mudança ou a modificação simultaneamente no corpo e na mente. A Maya Angelou, né, ela, em um dos livros dela, ela fala que eu aprendi que as pessoas vão esquecer o que você diz e fez, mas nunca esquecerão como você as fez sentir. eu acho que tudo isso vem ensinando a gente, eu digo agora, não como escritor, a gente como cidadão, né, pessoas que estão vivas, como são parte, indivíduos que são partes de um todo, né, de uma sociedade, de certa forma, a partir dessa necessidade de criar relações afetuosas com o lugar, com as pessoas que estavam faltando, né, a gente se tornou um tanto que mais, mais politizado, com todo, com todo, com todo, melhor sentido desse termo, sem, sem a intenção de tornar ele pop. Mas, assim, eu acho que a gente consegue perceber algumas ranhuras, talvez pelas repetições, né, dos jornais, da nossa própria vida, dos exemplos, né, e aí eu queria, eu queria direcionar a pergunta para esse lugar. O texto de vocês há um intento proposital, né, há uma intenção direta de se tornar político em algum momento, estar vindo de política, né, mas há essa proposta também ali, aquela ideia das duas, sabe, das duas verdades, há uma alegoria que esconde, outra que, como é que funciona isso daí? Fala primeiro, Kátia. Veja só, eu acho que não tem como, assim, nenhum texto escrito, seja poético, seja, seja um texto em prosa, ele não refletir, né, a política. Eu acho que a política acaba sendo, né, um modo como, tem um poema de Arruda que eu acho lindo, um verso, né, o amor é como você pisa no mundo, no solo, acho que assim, o amor é como você pisa no chão, que eu acho lindo. Eu acho que a política também é como você pisa no chão, então eu acho que não tem como, entende? Você, você não, através do seu, do seu discurso, seja ele qual for, você não traduzir de alguma maneira posicionamentos políticos, ainda mais no momento que a gente está vivendo, que é um momento especialmente delicado na política em todo o mundo, mas no Brasil isso surge de uma maneira muito mais agressiva, explícita, e quando eu falo de explícita, eu estou falando, isso se traduz também em violência, em fome, é uma tragédia, né, uma tragédia de várias dimensões, então eu acredito que não exista como não, entendeu? Refletir sobre esse universo, né, produzir a partir dele, né, se você produz a partir desse lugar, ele já, você já produz, tudo que você produz contém a marca do lugar, de onde você produz, então nesse sentido, sim, eu acredito que exista uma implícito, né, sutil às vezes, mas eu acredito que está presente. Eu concordo com a Kátia, mesmo que não seja assim, ah, vou fazer isso agora, nesse momento, mas é impossível, é impossível, porque a gente está vivenciando a situação, a gente está, né, está dentro da situação, isso marca a gente, isso sai na nossa escrita, é muito difícil, como é que a gente fica indiferente? Como ficar indiferente a uma situação tão terrível que a gente vive em tantos aspectos? E é aquilo que você falou, Kátia, não tem um dia, não tem uma folga, gente, todo dia tem uma notícia complicada, uma decisão ruim, mais outra decisão ruim, são as questões que vão se se avolumando. Eu tenho uma amiga que não mora no Brasil que às vezes ela me manda alguma notícia, nossa, aqui, e pergunta, isso é verdade? Ela já está num modo assim, ela não sabe o que é meme, o que é real, o que não é no Brasil. Aí eu respondo, não, é real. normalmente quando ela me manda com essa dúvida mesmo, sincera, ela pensa que é uma brincadeira e é real, é muito triste, né? E como isso não vai se repetir no que a gente faz? Só se a gente fosse, não dá para ver as forças, né? É, se a gente fosse uma parede, né? É claro que tem escrita que é mais direcionada, mesmo, a coisa é mais, de outra, às vezes vai ficar menos evidente, está nas entrelinhas, mas acho impossível, não concordo totalmente com a Cátia, difícil demais, mas essa minha amiga, ela se surpreende tremendamente, porque aí ela discute comigo, eu tenho certeza, é real mesmo? Isso não é brincadeira? Você vai falar o quê? O Brasil não é para principiantes, não é? Não é mesmo, não é? Cada dia descendo a ladeira mais alta. É surreal, é surreal. Mas, tem um poema da Dice de Assis Cavalcante no livro Kawabata, acho que é assim que se pronuncia, né? Kawabata e eu em penúltimos poemas. No vinco de cada ruga um desgosto, um dessabor, fincado firme na pele, a ruga mais funda, acabada pelo esforço de não sentir. Lava-se o rosto com sabonete, na cara limpa, restam os riscos, inalienáveis. Não há borracha que os apague, mesmo no riso. E aí, tem uma entrevista que eu estava lendo sua, em que você fala, se eu não me engano, foi para o estado de Minas, para o jornal estado de Minas, em que você fala, acredito que o meu livro nasceu do incômodo de ver muitos velhos ignorados. Isso me tocou profundamente, sabe? Que é justamente o que Kátia acabou de falar, da parcela da sociedade que está sendo esquecida pelos nossos governantes. E que a gente replica isso com uma vida imediatista, sem tempo para pensar, com a busca encansada por esse novo normal, querendo voltar, 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 e a gente acaba passando por cima o que realmente importa. E aí, tem uma ideia da gente pensar isso, que esses solitários, eles estão despedaçados. mais, me diga uma coisa, pensando nesse seu livro, no último livro, velhos, já parou para refletir nessa direção, que talvez, com certeza, você já passou, por isso que eu estou te fazendo essa pergunta. Pensar nesse tema, pensar nesse tema, é uma oportunidade também da gente se enxergar dentro disso, como é que funciona isso para você? A partir do momento que eu digo que o meu incômodo é grande, pelos velhos que são ignorados, eu estou incluída. Eu acho que é um convite à reflexão a todos nós. Nos textos tem o sarcasmo, é justamente para fazer a pessoa ficar ali. Será que eu também não ajo assim? Será que eu também não lido dessa maneira? Desculpe se interromper, mas não só nessa perspectiva, mas na perspectiva também de estar do outro lado, porque nós estamos, não dá para parar o tempo, eu mesmo já estou careca, já estou começando a ficar com algumas rugas, e a gente bate lá do outro lado. De entender que é a realidade, eu brinco que é melhor ficar velho do que morrer. Se acharem que a gente está ficando velho é ótimo, gente, eu gosto de viver, acordar todo dia e tenho mais um dia para viver, mesmo que seja um dia cheio de complicações, mas eu tenho o maior prazer em viver. Eu acho que a gente aceitar esse, encaminhar das coisas é importante também. Numa sociedade que briga muito com isso, porque tudo é muito da juventude, dos programas muito voltados para a adolescência, para as crianças, dentro das casas também, os reizinhos, porque muitas crianças e adolescentes são as que mandam dentro de casa. todo o consumo é feito em função deles e talvez isso faça com que os mais velhos sejam deixados meio de escanteio também. Eu acho isso muito complicado, acho que a gente tem que, algumas coisas, e esse é um tempo bom para isso, a gente tem que começar a repensar o que é prioridade, o que não é, como viver a vida, o que de fato é importante. São as coisas, são as pessoas, eu acho que o convite é pensar nisso tudo. a gente está muito desestruturado no mundo, a gente vê isso claramente, toda essa situação que a gente vive é uma situação que o ser humano catou ali, lutou por isso. Eu tenho um irmão que é pesquisador, ele é virologista, ele ama os vírus, e, coitado, trabalhando loucamente nessa pandemia, e ele fala, e eu brinco com ele, eu falo, como você pode gostar dos vírus? Ele fala, o problema não são os vírus, os vírus querem conviver com a gente, numa boa, eles querem coexistir com a gente, eles querem, eles não querem entrar numa briga que eles podem perder, porque se a gente entra numa briga, se eu virar aqui agora e falar, Cátia, eu quero brigar com você, eu corro o risco de ganhar ou perder, não é verdade? Uma briga é assim, a não ser que Cátia fosse uma tricampeã mundial, aí já estava certo, quem perderia seria eu. Você é, Cátia, está escondendo o jogo, conta aí para a gente. Não, ela é, né? Aí, esquece o que eu falei, vou brigar com o Tiago. E o meu irmão fala uma coisa que eu acho muito interessante, assim, que os vírus, eles querem coexistir, eles não querem entrar numa briga que eles têm a possibilidade de perder. Agora, ele fala, o grande problema não são os vírus, Ale, o grande problema é o ser humano, é como a gente vive, o que a gente consome, o que a gente lida como importante ou não, o que a gente está valorizando ou não, e é isso, eu acho que é tempo de a gente repensar como viver uma vida mais sensata, uma vida em que eu não estou vivendo só para mim, mas eu estou vivendo para a Kátia, para o Tiago, para esse meu vizinho dessa varanda que eu não sei quem é, para a pessoa que mora lá no Japão onde eu nunca fui, é a gente expandir um pouquinho nisso, é amar mais, é viver com uma visão um pouco mais alargada das coisas. Exatamente, perfeito. Amar mais, viver com uma visão mais alargada, vou anotar isso. Esse é o desafio, esse é o desafio, mas foi na vida. Mas é um desafio que tem que ser diário, mas eu acho que tem que ser abraçado por nós, sabe? Eu acho que é assim, é cada decisão, é claro que a gente vai falhar para caramba, mas eu acho tão importante a gente querer, o querer já diz muito, ajuda para caramba. Pode muito, eu acho, a predisposição. Só de se ter já essa consciência e a gente perceber isso na proposta do seu livro, eu acho que já se alcançou metade do caminho. Kátia? Eu acho que essa coisa, deixa eu só fazer uma observação. Por favor, por favor. Essa coisa de envelhecer, eu acho que o que é mais desafiante para quem envelhece é, envelhecer é maravilhoso, concordo total com a lei. Só não envelhece quem morre. Então, envelhecer é maravilhoso. São duas opções. Não existe outra alternativa, então vamos envelhecer. Mas envelhecer, eu acho que é interessante isso, para mim, o que me intriga muito nesse processo é o modo como as pessoas te veem. Aquela coisa que a gente estava falando, né? Porque o que as pessoas, parece que as pessoas tentam anular em você aquilo que é, que é característico, assim, na sua personalidade. Você passa a ser algo, digamos assim, aceitável pela anulação, né? Então, isso eu acho terrível, eu acho interessante, né? Eu já estava conversando com uma amiga, né? E a gente estava falando sobre isso, né? Meu Deus do céu, tipo, você vai ficar velho, não pode mais ouvir nirvana, não pode mais usar o estar, não pode mais, entendeu? É uma série de não pode mais, entre aspas. Uns conceitos pré-estabelecidos do que é a pessoa velha, do que é o novo, que pode, que não pode. É terrível isso. Não. E modos de comportamento, então, você vai me dar um conselho, porque você tem mais experiência. Minha amiga não tem experiência nenhuma. Não me siga, que eu não sei por onde é que eu estou indo. É interessante isso. As pessoas, né, te enxergam como, como a pessoa que acumulou sapiência, né? Que tem serenidade porque tem experiência. E a verdade é que, né, tá aí o Bukowski, né, pra mostrar isso. Rica, rica, rica essa colocação, porque a gente fala, eu não falo. Eu tava lembrando aqui, novamente, né, a gente fica lembrando das pessoas que tem no nosso ciclo, né, e das reações, né? E aí, a bisavó da Manu, quando vem aqui, né, ela é muito ativa. e aí a gente tava com um convidado em certa altura e a gente sempre tá com ela porque ela gosta muito de bolo, chocolate, a gente sempre tenta de alguma forma agradar ela. E aí, ela quando vem aqui, ela não para, ela acorda antes que todo mundo, sabe? Quando você levanta, as crianças se levantam, já tá tudo pronto. E ela anda muito devagarzinho, assim, sabe? Ela não deixa ninguém lavar um prato, que ela se sente extremamente ofendida. E aí, um dia, uma amiga da gente tava aqui, e ela, mas vocês não, vocês ficam explorando a ela? Aí ela se meteu, explorando, não, eu venho pra aqui mesmo é pra me movimentar pra trabalhar. Porque se eu parar, eu morro. E aí, falou dessa forma, eu fiquei com isso pensando depois, né, como ela enxerga aquilo, né, ela quer estar no movimento das crianças, ela quer ouvir gritaria, sabe? Ela quer ouvir o barulho da televisão meia-noite, ela quer vida, da vida, eu todo tempo ela tá consumindo isso, né? Isso é muito forte. E aí, Kátia, tem um, tem uma crônica que eu tava lendo ontem até, de Drummond, né? E ele fala assim, o que lhe pedimos é uma espécie de loucura mansa que desenvolva determinado ponto de vista não ortodoxa e não trivial e desperte em nós a inclinação para o jogo da fantasia, o absurdo e a vadiação de espírito. É a crônica, achei isso maravilhoso, sabe? como é que vocês pensam, principalmente a Kátia, que vem do exercício da distração, que é um título delicioso, e a teoria da felicidade, né? A teoria da felicidade ou a teoria para a felicidade? A teoria da felicidade. Da felicidade. Eu sou suspeito de falar porque eu tenho todos os vídeos da Kátia, ela escreveu, eu compro, eu estou assim, a Lê também, eu gosto muito da escrita da Lê. Então, como é que seria essa escolha de, é assim como o verso fica burilando na cabeça e uma hora chega, a Lê tem velhos interrompidos também, sabe? São duas entradas, né? Que ficam ali com carimbos, também na cabeça da gente. Você fala para você criar uma crônica, assim, sei lá, como é que... Não, eu falo do título mesmo dos livros, sabe? Primeiramente. Ah, do título, tá? O exercício da distração veio, veio assim, estalo, tinha, tinha a ver com essa, eu sempre explico isso, assim, às vezes, de forma de maluca. Tem a ver, sabe, com, com o fato de que tudo é uma distração do fato de que iremos morrer, alguns. Eu acho, eu acho isso, pra mim, na minha opinião, a qualidade mais bonita do ser humano, né? É o fato de ser um animal que tem consciência da finitude e, ainda assim, ele casa, ele ama, ele constrói, entendeu? Ele voa, ele planeja, ele sonha, ele se distrai dessa ideia, então, o exercício da distração vem dessa distração da ideia de finitude, que nós temos todos, né? A gente sabe que a gente vai morrer e daí, a gente vai e vem vendo nossa vida. É por isso que eu não vou lançar um livro, vou escrever um livro ou tentar lançar, não é por isso que eu não vou ver o Porto do Sol, tomar um banho de mar, entendeu? Talvez até por isso. Eu acho essa qualidade do ser humano, pra mim, na minha opinião, pessoal, é a melhor qualidade do ser humano, é essa capacidade que ele tem de abstrair a ideia da morte, da finitude, né? E eu vejo pessoas que fazem isso de uma maneira fantástica, assim, outras menos, né? Outras, mas eu acho que a maioria consegue viver. É igual a outra ideia que eu tenho também, de que, na realidade, existem mais pessoas incríveis no mundo do que pessoas ruins, péssimas, né? Pessoas que não conseguiriam nem sair na rua, tipo, o mundo é um lugar horrível, não é? Mas, na verdade, a gente ainda consegue pegar um avião, o piloto vai direitinho, pousa, a gente consegue pegar um táxi, jogar até o hotel, né? Então, tem muita gente que só quer viver sua família. Lembra o que eu tava falando, gente? Olha, a gente tava aqui comentando sobre a ideia, né, dos títulos dos livros, né? Ah, era os títulos. E aí você tava explicando todo esse processo. Você explicou o título e você poderia explicar também o da teoria da felicidade que eu tenho em felicidade. Isso. É um livro que eu gosto muito. o exercício, né? O exercício, né? Foi isso que eu falei pra vocês. Então, o exercício foi esse exercício da distração que é o exercício que a gente faz todo dia, toda vez que a gente acorda e diz bom dia, céu, bom dia, vida. Vamos entender? É esse exercício da distração. Premeditado, né? E a teoria da felicidade? Veja uma notícia que eu li, né? Que Einstein havia dado essa teoria da felicidade pra um camareiro que foi atendê-lo num hotel e ele não tinha grana pra dar gorjeta então ele escreveu uma teoria da felicidade e ofertou pra o camareiro que depois ficou milionário não o camareiro mas a família os netos, bisnetos, né? Que venderam esse papel escrito, manuscrito de Asta e ganharam fortuna com esse papel. Imagino. E a teoria da felicidade de Asta era muito simples, né? Simplérrima. Tipo assim, se tem algo que você queira fazer lute pra conquistar. Se não tem nada que você queira fazer fique quieto e vai viver sua vida em paz. Então a teoria da felicidade de Asta é justamente essa lute por seus sonhos mas se você quer ficar quieto não tem nada demais nisso né? Fique de boas na vida não fique, entendeu? Agoniado. Enfim, era uma coisa pra ser ainda mais simples do que a própria teoria que era muito simples e aí eu comecei a falar sobre isso né? E eu tenho eu sou uma pessoa muito assim de dar conselho dou conselho pra todo mundo adoro dar conselho às vezes dá certo às vezes não mas é uma coisa que eu gosto muito então a teoria da felicidade tem muito essa coisa né? De de uma conversa com o leitor mesmo né? Olha aconteceu isso aconteceu aquilo entendeu? Veja como isso aqui pode ser pode ser legal pra sua vida descarta essa coisa aqui tem esse tom assim né? Que é um tom que eu tento dar pras minhas crônicas assim que é essa coisa que é uma coisa que eu acho insuportável gente é de você querer ser perfeito ninguém é perfeito e a gente tem que aprender a conviver com a perfeição né? Desistir não é um problema eu tenho uma amiga que ela tava fazendo mestrado ela ia defender né? Dissertação de mestrado e ela desistiu aí ela tava comentando comigo ela falou desisti eu não queria mais aquilo então acho que a gente a gente menospreza muito essa questão do desistir das coisas né? A gente é ensinado desde criança que a gente tem que concluir tudo o que faz que a gente tem que lutar pra ser o melhor em tudo acho que isso faz muito mal pra gente a gente precisa começar a relaxar um pouquinho aí eu tenho uma crônica que fala sobre isso inclusive né? que se você for observar bem Deus não tá nem um pouco preocupado com com perfeição enfim tudo é um pouco é um pouco mal feito no universo se você parar pra ver né? Tátia eu queria pedir tanto tanto a você quanto a Lê que por favor a Lê vai continuar a sua fala também mas que aproveitando essa deixa que você lesse um texto desse livro pra gente pode ser? a Lê também na sequência por favor eu vou ler eu vou ler um que eu gosto muito que é um que fala que fala de uma história real e quando eu vou ler ficou ruim de novo acho que ficou ruim voltou melhorou Kátia eu acho que você não pode se mexer muito porque deve ser um mau contato deixa me ver aqui eu vou ler um aqui deixa eu ver é porque você me pegou de surpresa vou ler essa aqui e lembra minha mãe sobre a fragilidade da esperança tá conseguindo ouvir legal? sim tá ótimo lembro quando éramos crianças e pousavam esperança perto o desejo de tocar aquele verde reter entre os dedos suas pequenas asas quase transparentes roubaram o que é beleza de sua natureza livre é sorte dizem quando ela invade nossa casa voando baixo e fixando-se em alguma parede desses minúsculos brindes com que a vida insiste em se mostrar aos nossos olhos em toda sua singularidade para os pragmáticos apenas um inseto uma cinte a nada serve em seu ciclo vivo de verão e nem cigarras são é de cedo que se aprende o que é mister lembro quando éramos crianças e pousavam a esperança perto minha mãe vinha correndo protegê-la de nossas mãos e então nos ensinava sobre a fragilidade de tudo aquilo que vive em camuflagem de beleza e existência simples olhar é coisa que em geral se aprende com pai e mãe como no conto de Eduardo Galeano em o livro dos abraços o pedido aflito do menino diante do mar sua urgência ingênua em apreender a imagem daquele gigantesco monstro até onde alcança esse corpo que se esparrama na distância são tentáculos brancos que nos ameaçam suas ondas não recordo por inteiro o primeiro encontro com o azul morávamos perto da praia do Cantagalo e eu tinha um avô português chamado Lídio ele era exatamente como eu pequeno ensimesmado e triste gostava de cozinhar pouca memória porque foi curto o tempo ele me apresentou ao mar a impressão que tive da areia molhada arranhando a pele de que a água a água alcançava toda forma e assim nos seguia até em casa e para sempre presa ao corpo ave clarice frequentemente produzo polaroides sentimentais daquilo que vejo da pequena casa onde morei lembro as cores exóticas sobras de refinaria de petróleo sobras da refinaria de petróleo a Adélia o plástico que sustentava a chuva no inverno a rua simples que se erguia luxuosa a cada quinta-feira de janeiro lembro também que a vida parecia imundo com um beco estreito recude um mundo de muros que permitia a livre criação de universos da memória a pequenas hortas o brotar dos seios ocultar da racionalidade as dores que não interessam demolir castelos onde princesas mortas esperam príncipes encantados e as esperanças já repararam como elas somem no inverno amar o verão no qual retornam com seu viço verde e a inutilidade da poesia amar com toda força galinha branca a mendiga da minha infância tão violenta em seu desamparo amar com toda força cada um dos penduricalhos que galinha branca carregava em suas troças flexionar o verbo e os dedos amar até mesmo o improvável aquilo que se distancia de tal modo que na distância fica próximo e só então se pode tocá-lo com os olhos aprender o imponderável essa concha dentro dela o mar pede esculpa compreender que toda esperança é frágil desculpem aí os atropeios muito bom muito bom Ale por favor lindo texto Kátia eu escolhi um um aqui esquecimentos esqueci o que foi fazer o que fui fazer no quintal tem esses momentos de esquecimento todos os dias vou pra cozinha e não faço ideia do que ia fazer com a peneira grande com a colher de pau que tenho nas mãos saio pra rua e constato que não sei o meu destino esqueci de tomar banho algumas vezes no mês passado ou talvez não tenha esquecido não posso afirmar tem alguma coisa acontecendo comigo desconfio que seja deficiência de vitaminas o problema é não lembrar o quanto já tomei quando tomei pra que finalidade tomei fico tensa desde o momento em que acordo até a hora em que me deito pra dormir todos os dias são assombros espantos ontem fui parar no meio da rua uma caminhonete prata buzinou e eu saltitei pra calçada tive que abraçar um poste porque fiquei tonta hoje acordei e o dia está lindo um céu azul maravilhoso 30 graus é meu aniversário de 65 anos fiz tapioca pro café da manhã 1, 2, 3 17 pessoas aqui na minha casa toda a família está na minha sala e na minha cozinha o relógio da parede marca 19 e 25 trouxeram bolo risadas e salgadinhas não lembro mais o que aconteceu desde o café da manhã olho pra bancada e não há indícios de frigideira e da tapioca todos conversam tem música tocando meu ombro esquerdo está dolorido de tanto tapinha de parabéns estou comendo uma coxinha deliciosa rodeada de netos lindos devo ter uma doença terminal nunca fizeram uma festa assim pra mim com toda a família e se fizeram eu não lembro cara eu fico me perguntando muitas vezes esse lugar da autoficção da escrita de si daquele texto lá do Foucault se seria ou não esse tempo ajudaria mais a gente do que outro tempo esse tempo de pandemia claro que o texto da Lê ele se debruça por um olhar de sensibilidade que passa por dentro do que ela sente do que ela sente de mundo mas principalmente do que ela observa e já o texto da Kátia passa também por esses mais um pouco por esse recorte pessoal de suas experiências e aí diante disso eu separei aqui dois pequenos textos também pra vocês me permitirem um é um link que eu quero fazer mas eu vou deixar ele depois desse esse é um livro da Kátia também que eu acho belíssimo é uma balada pra James das cartas baianas não sei o que tem aqui né em Salvador da editora P55 tava aqui marcado eu me colguei e saiu aqui fomos eu e minha mãe ao sapateiro numa rua esquisita e bem antiga no velho centro ela ainda firme conduziu o carro sem tocar o volante enquanto desciamos vielas repletas de casarões muito pobres levávamos num saco plástico um par de botas de couro pretas e a determinação de trocar o solado para mais um inverno só minha mãe sabia como chegar até a oficina de concertos e eu a seguia como se tivesse dez anos e aí junto com esse belíssimo poema né belíssimo toca em vários lugares aqui e aí junto eu queria fazer um link né com esse esse livro da Adriana Lisboa que tem um poema aqui no final do livro a a Manu eu conhecia eu conheci a Adriana Lisboa porque a Manu em Portugal era pesquisadora ela escreve escreveu sobre raco xixa né sobre a obra de Adriana e depois inscreveu para ela o meu primeiro livro ela é maravilhosa generosa e aí meu primeiro livro distraído né a Kátia assina o texto de apresentação e eu menino de tudo né e escrevi para a Kátia ela com esse jeito dela sabe de de natureza acolhedora de dar conselhos para todo mundo de dar conselhos e aí ela ela escreveu um texto lindíssimo que já vale quem comprou o livro não gostou dos poemas já vale pelo texto de apresentação e aí e a orelha do livro é um e-mail que a Adriana me escreveu e eu disse Adriana posso utilizar ela muito generosa claro com toda certeza e aí tem esse texto belíssimo que diz assim mãe sem você é como se a casa se insubordinasse ninguém ajeitou o pano da pia nem as almofadas do sofá e aqueles frascos estão disseminados sobre a cômoda feito personagens tímidos numa festa onde não conhecem ninguém quando mais cedo você segurou a minha mão nas suas mãos machucadas e me fez a pergunta a qual respondi que sim será que eu vou ficar boa? estreávamos um outro tempo eu sei um tempo em que talvez já não importem o pano da pia nem as almofadas do sofá mas que outra disciplina conhecemos que outra fórmula para o que nos vestiu das fórmulas então vou lá e ajeito o pano da pia e as almofadas no sofá com nada por acaso por amor ó tudo arrepiado belíssimo belíssimo é muito belíssimo de uma de uma potência sabe e aí linkando com essa essa capacidade que esses textos tem de nos tocar começando pelo da Lê e seguindo aqui pelo da Kátia e da Adriana seria esse tempo mais importante um pouco do que outro tempo a Isabel falando com a gente Isabel seria esse tempo mais importante do que outro tempo para falarmos desses nossos momentos sabe de não só de dor mas de saudade de amor como se fosse uma renovação sabe como se a gente não esquecesse disso desses laços né que o outro precisa ouvir também essas palavras nesse tom sabe nesses lugares que estão esquecidos e aí a gente traz através da literatura essa força né é mais um alimento para a gente continuar também acho que sempre é tempo para falar das coisas cotidianas acho que é sempre tempo acho que o cotidiano ele tem essa beleza acho que o cotidiano ele tem essa beleza o dia a dia é para todo mundo cada um vive o seu dia a dia mas todo mundo tem as suas rotinas as suas coisas simples que tem que ser feitas né então eu acho que é uma coisa que toca porque a gente consegue falar a linguagem que todo mundo está vivendo de alguma maneira ou parecida ou algo por ali a gente não vive só dos enfeites e adornos mas do do lavar a louça do procurar a loja né do dirigir o carro andar de bicicleta e essas coisas eu estava pensando sobre isso também sabe que a gente quer tanto que algo genial aconteça e aí vou fazer um link que me ocorreu agora aleatório com aquela história de Guimarães Rosa que o Tiago falou né que quando nada acontece é um milagre que a gente não está vendo e a gente fica o tempo inteiro né até na vida da gente esperando que aconteça algo grandioso ganhar um prêmio encontrar um grande amor fazer uma grande viagem mas na verdade você já para para pensar que a coisa mais valiosa que a gente tem ao cotidiano o cotidiano que a gente tem de mais valioso gente quando nada está acontecendo tipo ninguém morreu sabe você está ali de bobeira num sábado vendo uma série na TV né comendo pipoca do lado de da pessoa com quem você está casado entendeu você está ouvindo a voz do seu filho vendo TV no quarto falando com amigos você está ouvindo seu cachorro latindo saca tipo assim eu acho que é a vida acontecendo que tem esse link com essa coisa maravilha é a vida é quando nada está acontecendo mas na verdade tudo está acontecendo você está vivo as pessoas que você ama estão vivas né e que é um sopro né estão aqui mas podem não estar daqui a pouco né então a gente tem que se aproveitar o cotidiano é maravilhoso é um bom domingo de tédio é maravilhoso eu adoro também principalmente se for na roça ouvindo os passarinhos meninas eu ficaria conversando com vocês aqui nossa a tarde toda sabe o dia inteiro mas é a gente extrapolou até um pouquinho do tempo e foi com toda alegria todo prazer assumo o que a gente fez de propósito mesmo e ó quero agradecer pelo convite novamente de Nuno e da Gulbenk sabe do pessoal do Mapas Confinamento e muito feliz por vocês terem aceitado sabe foi um não só o Nuno a Gabriela estou com esse projeto legal sabe mas a gente ficar feliz quando tem a oportunidade de estar nessa tarde trocando essa energia bacana e falando de vida de literatura obrigado a Isabel e a Cristina também por nos acolher de uma forma tão generosa e afetuosa e fiquem com Deus sabe usem um pouco o tempo que nos resta aí pra se despedirem também espero que aconteçam outros momentos também desse foi maravilhoso agradecer a você Tiago a você Kátia a Isabel a Cristina Gabriela pelo convite pela oportunidade da gente estar aqui junto bater esse papo tão gostoso trocar ideia e falar de literatura que a gente ama tanto e que a gente sabe o poder que tem de alcance de envolvimento das pessoas uma coisa que é tão necessária e que faz tanta diferença muito bom muito obrigada um beijo pra todos foi maravilhoso foi maravilhoso um papo sensacional agradecer a você Tiago agradecer a Isabel Cristina Nalê agradecer a Gabriela foi sensacional adorei prazer imenso ter falar aqui acho que a gente falou muito à vontade sobre vários temas foi um grande bate-papo foi ótimo amém agradecemos aos participantes desta mesa redonda as escritoras Ale Mota Cátia Borges e o escritor Tiago Dias Oliveira por este belo encontro e debate em torno dos primeiros contactos com a literatura do modo como escrevem os seus textos os diferentes géneros como dão voz aos livros assim como um momento privilegiado que nos ofereceram através das leituras dos seus textos queremos também agradecer aos fundadores do projeto Mapas do Confinamento Gabriela Tringado e Nuno Gomes Garcia e a todos os que do outro lado assistiram a esta sessão à distância sem esquecer a nossa colega Isabel Barros recordamos que Mapas do Confinamento conta já com 10 edições como de hoje e que todas elas se encontram disponíveis no site da Blue Bank em Paris e na página Facebook da Biblioteca uma vez mais obrigada a todos e até à próxima sessão em Março muito obrigada muito obrigada muito obrigada 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 Obrigado.